E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Castlevania, Aria of Sorrow. No último episódio, eu fiz coisas aleatórias, mas uma coisa que eu fiz foi farmar as almas. Vocês podem ver aqui que a maioria das letras dos nomes dos inimigos estão em preto, isso significa que eu capturei a alma deles. Então, eu vou mostrar um vídeo agora, mais ou menos de 5 minutos pra vocês. Vai mostrar eu farmando as almas de diversos modos. Vai ser um dos únicos vídeos que eu vou mostrar eu farmando, né? Porque eu queria mostrar pra vocês que eu faço legitimamente, eu não uso códigos, eu não uso save states, nem nada pra me ajudar a farmar. Nos próximos vídeos que eu farmar, eu só vou deixar eu pegando as almas bem rápido e daí a gente já vai seguir em frente. Só esse aqui mesmo que vai ser o mais longo. Aproveitem, a música é legal eu acho. Tchau, vejo vocês daqui a pouco. Tchau, vejo vocês. 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 Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aqui usa a armadura celestial voadora do mal Daí você pode chegar até aqui E aqui é a continuação do jogo Uma coisa que vocês devem estar percebendo O áudio do jogo está substituído por músicas de outros jogos Isso porque as primeiras gravações que eu fiz Ficaram muito baixas o volume E enquanto eu estava editando Eu percebi que o jogo ficava bem mais interessante Com as minhas músicas Do que com a música do jogo Então eu queria que vocês Deixassem um comentário falando assim Eu prefiro escutar a música do jogo que é mais legal Ou então pode deixar as músicas que você quiser Pedro Eu não ligo Alguma coisa nesse estilo Porque eu não sei Eu gostei de colocar as minhas músicas no vídeo Dar uma variação maior Para essa trilha sonora Apesar de eu ter falado no último episódio Que é uma trilha sonora boa Ela é boa para quem está escutando E não para quem está assistindo Espera aí, isso não faz sentido nenhum Ok, então Depois desse Desse meu super comentário incrivelmente incrível Nós capturamos Nós pegamos uma lança, pessoal É uma bosta essa lança, aliás Só minhas honestas opiniões sobre essa lança E vamos mostrar outra arma Cara, eu não sei o que tem Que eu falo armas Em vez de almas Caralho, mano É almas Porra Corvo azul Eu equipei, eu equipei Corvo azul faz isso aqui Eu vou mostrar para vocês O que ele faz Não sei se vocês lembram Eu não sei se muita gente jogou Castlevania Eu acho que vocês não jogaram muito Castlevania Assim, para saber das paradas Vamos pegar a Katana de novo É... Eu estou andando sozinho Oh Estranho Eu sinto o poder negro dentro de você Quem é você? É rude fazer perguntas de se apresentar É Sim, tem razão Não posso te dar meu nome Mas sou conhecido como G... Como J Ou melhor Como J Porque esse é o meu nome em inglês Conhecido como J Por que esconde seu verdadeiro nome? É um criminoso? Não Eu sou o Jô Soares Sua piranha Tenho amnésia Me disseram que eu estava em um acidente em 1999 Quando eu acordei no hospital Havia esquecido meu nome e meu passado Ah, eu entendo Bem, meu nome é Soma Seu poder negro Você nasceu com ele? Na verdade eu não sei Só percebi isso quando eu entrei nesse castelo Entendo Acho que me enganei Senhor J Por acaso você... Porra Se... Porra Senhor J Por acaso você veio pra... Por acaso É um porquê É um porquê O que que eu... Por que que eu tô... Senhor J Por que veio pra esse castelo? Finalmente Caraca, mano Foi tão difícil assim Me chame de J Sinto um... Misami... Misami Tá difícil de ler Me chame de J Sinto um grande medo Quando eu ouço o nome Drácula Vim aqui por causa da profecia Também acho que minha memória pode voltar De fato, desde que cheguei aqui Sinto que minha memória voltou... Porra E seu acidente ocorreu em 1999? Talvez o Drácula esteja envolvido? Temo que você esteja correto Ainda porque tenho poderes mágicos Jay Você é um exorcista? O que... O que te leva a concluir isso, Soma? Bem, você pode dizer isso Mas eu só trabalho pra mim mesmo Tenho que ir agora Nos encontraremos novamente? Sim, até mais Como ele sabe que nós vamos nos encontrar novamente Enfim Corvo Ah Ei, eu posso agachar e... Ah, é tão mais simples lutar com eles assim Enfim, o corvo, ele tem um ataque em arco Oh, que porra é essa? Ele ataca em arco desse jeito Se você posicionar bem os seus ataques Você pode... Você pode atacar bastante inimigo até Com esse corvo aqui É um corvo... É interessante ele Eu gosto dele Ahn... Ok Seguindo pra cá você consegue um lugarzinho pra farmar dinheiro Eu vou mostrar pra vocês Opa Tá Mas o corvo, ele é melhor pra inimigos maiores Como esse aqui que tá na nossa frente Lembram dele? E é o... O nosso subchefe do primeiro Do... Do... Ahn... Tá difícil de falar Tá difícil de falar Porque eu... Eu voltei do trabalho Estou gravando agora E... E é difícil falar Depois que você grava Então... Eu não sei mais o que eu tô falando Diabinho Essa é uma das melhores almas Pra você conseguir no começo do jogo Por isso que eu queria que ele Colaborasse comigo Mas ele foi um viadão E ele não colaborou E o... O golem Ele até que é forte Então tome cuidado As vezes eu odeio os inimigos Nesse jogo Porque eles do nada Fazem um ataque E você não tem tempo De reação E você fica Pô, what the fuck Isso não é culpa minha De eu ter sido acertado Ah, talvez seja Ok, esqueleto alado Caraca, que susto Toda vez que eu vejo uma alma Nesse jogo Eu falo Oh meu Deus Conseguiu uma alma Eu já consegui essa alma Mas... É... Existe... Vai ter uma alma Mais pra frente no jogo Que... Quanto mais alma você tiver Mais forte ela vai ficar Então... É... É importante É importante você então Capturar almas repetidas Nós vamos ver isso Acho que talvez no próximo episódio Nesse episódio Talvez a gente não vai conseguir Mas no próximo episódio Nós vamos ver essa alma Que eu estou falando Ok Oh, não, não, não Eu dropei o item Ali atrás Yes Que então Você pode voltar aqui Quantas vezes você quiser E... O... O dinheiro vai voltar então É um lugar Fácil até Pra você farmar alma E ainda por cima Farmar um dinheirinho também É... Só é meio longo né Se você for ver Ah, não Ok Próxima alma Vamos ver Estudante, morcego, tritão Esqueleto, truqueiro Soldado, zumbi Peixe assassino Não dá pra fazer Durga Durga Ela atira katanas Eu já tenho uma katana Eu jogo uma katana Vai ser útil esse Au Meu Deus Eu tô morrendo O que aconteceu? Qual a diferença da katana Com a adaga Você diz né Eu acho que a katana Ela atravessa mais Enquanto a adaga Ela simplesmente Ela simplesmente bate No primeiro inimigo e morre Wow Ok Eu gostaria muito De dropar sua alma depois Mas deixa quieto Deixa pra depois Deixa pra ter Ui Uma coisa interessante Que vocês podem ter Uou Pode ter percebido É que quando o soma Ele pula e faz um ataque No ar E ele logo em seguida Cai no chão Ele pode cancelar a animação É tipo um kite Do League of Legends Tá ligado Então Uou Então Morra Kenzo Então Se você quiser combar De verdade sim Você consegue fazer Um negócio bem louco Assim com o soma Esse cara Esse maldito Que se chama golem Drop a sua alma Pra mim Merda Beleza Já testamos As katanas Vamos ver aqui Outra alma Homem pedra Joga pedra Simples assim Beleza Uou Que gay Isso foi Isso foi muito gay Nossa senhora Que merda Vamos salvar aqui Aqui nós temos um chefe Pela frente E bom Armadura de pedra É bom pra inimigos Que estão embaixo de você Aparentemente Deixa eu salvar Deixa eu só pegar aqui O HP Boost Beleza Então vamos ver aqui Pra esse chefe Uni vai ser muito bom Eu vou mostrar pra vocês O que ela faz É uma armadilhazinha Que cai E fica parado Aqui Por exemplo Aqui Venha Venha Au Tá bom Agora vocês vão ver O chefe E é um subchefe Golem Au Grande golem Ele taca pedras em você E não tem uma estratégia muito Foda Assim Jogue o Uni Perto do pé dele E ele vai acertar Umas três vezes Então É útil até Essa alma Se você jogar certinho No pé Ela vai ativar Com mais facilidade Também E é Se você for Bastante Zika No rolê Você pode tentar pegar A sua A sua Espada Chicote Cadê a espada chicote Cadê a espada chicote Cadê ela Aqui Espada chicote Pega a espada chicote Au E você pode tentar acertar O pé dele também Assim desse jeito E Vai ficar bem mais fácil Pra você Só toma cuidado mesmo Porque Esse cara Ele é forte até E É muito fácil De tomar dano dele Então Uou Isso Acertei Au Fuck Fezes Mas é Eu acho que Eu vou adiantar Essa luta Porque Eu já não estou Nem comentando Nada de interessante Golem Filha da puta Não é Ele também dá Essa pegada Do mal Então cuidado Mãozinha troll Dele É muito zoado Eu não poder Atacar Ah Dá pra acertar O pé Que está atrás Também O pé mais escuro Dele Oh Morreu já Caraca Caraca Nossa A primeira vez Que eu gravei Esse episódio Aqui Eu Eu demorei Muito tempo Pra matar o golem Caraca Dessa vez Espada Espada Chicote é boa Eu devia ter pensado Mais nela Enfim Vamos equipar A nossa katana Novamente E Esqueleto Lâmina Aperte A Pra baixo Podemos dar a rasteira Do Mega Man Yeah E Voltando Voltando Mais uma vez Você pode Encontrar Esse bichinho Bonitinho É o Tsuchinoko Tsuchinoko É um filho da puta E Au E ele deixa você Envenenado E O que que é Que tem de tão Especial Nele Aqui Bom Tsuchinoko Além de ser Um viadão Ele foge Ou seja Além dele Às vezes você Vamos explicar Desde o começo De novo Porque tá foda Tsuchinoko Ele é um inimigo Que só aparece Nessa sala E ele só E ele pode Dropar a alma dele Só que Tem um problema Ele foge E até E você tem que ficar Entrando e saindo Da sala Simplesmente pra você Poder lutar com ele Ah Ele tava ali Droga Ae Então você chega aqui Bom Ih Já fugiu Pera puta Então você tem que ter Alguma coisa que Que faça Que Seja Útil Pra matar Ele Ae Vem Tsuchinoko Filha da mãe É aleatório Tem vezes que ele luta Com você Como se fosse um homem Mas tem vezes que ele Foge que nem uma puta Também Morreu É simples até Quando eu conseguir Quando você consegue Eu acho que dá pra você Fazer assim Ataca duas vezes Ele normal E não Não tem Não tem estratégia Pra ele Pessoal Não tem Focke Fica Não Eu vou matar você Tsuchinoko Eu vou farmar você Tsuchinoko Eu vou Conseguir sua alma Tsuchinoko Tsuchinoko Aliás pessoal É curiosidade Tsuchinoko Significa Criança da terra Ou filho da terra Alguma coisa assim Entendeu Não Tsuchinoko Filho da Eu vou embora Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Clique no gostei Seja nos favoritos E deixe um comentário Não esquece de seguir a página do facebook e do twitter Que é lá Onde eu posto as minhas atualizações E é isso aí Obrigado por assistir mais uma vez E até o próximo episódio Falou Eu vou farmar o Tsuchinoko Não importa o que aconteça